Galera mais incrível desse Brasil, cheguei para te ajudar a escolher os looks desse final de ano. Sim, nessa época tem Natal, tem Réveillon, tem várias confraternizações da empresa, da galera da faculdade, da galera de 10 mil anos atrás, são várias coisas, várias festividades e claro, para você estar alinhado com o estilo e fazer aquele look que você vai dizer, caramba, eu estou bonito pra cacete, coloque comigo que eu vou te dar várias dicas incríveis de looks para você se inspirar. E olha, essa camiseta aqui, Jersey, é da loja Arpeg, você pode tê-la também, ela é exclusiva, essa modelagem aqui, e como é exclusiva, acaba rapidinho, porque acabou o estoque e aí já é coleção nova, então, deixa o link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e já comprar a sua pré-festividade desse final de ano também. E ah, claro, já vai clicando, eu gostei e se inscrevendo no canal, se você for novo, eu vou por aqui em fazer parte dessa grande família do homem, esqueça e se cuida também, rapaz. O primeiro look que eu separei é para quem quer algo mais alinhado, mas não tão afumado, e a polo permeia bem esses dois estilos, né? Casual e social. É o mesmo tempo que você pode colocar uma calça de alcanharia mais moderna, assim, de me fit, nos pés, pode ser uma calça assim para ficar mais high society, para ficar mais chique ainda. Você pode usar calça verde, é horrível, mas olha que interessante esses looks, esse você pode usar uma camisa branca mais alinhada, até uma camiseta, e aí brinca com os tefosos, uma cor que você não adivinharia que seria tão bom, né? Eu já quero fazer esses três looks por aqui. E claro que não pode faltar as camisas mistradas, sim, as vestes verticais estão bombando muito, galera. Então se joga e pode ser uma camisa com manga curta para ficar mais adequada para o verão, que vai ser sucesso, você pode ir para o social e ao mesmo tempo ser descolado. Aqui no Brasil faz muito calor, né? É verão, o sol está bombando ali fora sem faz ideia, como está quente aqui em Rio de Janeiro, a nossa 40 graus já. Quem tem um clima mais frio, de repente está morando fora do país, pode apostar no cardigan. É uma peça bacana para complementar o visual, deixa mais elegante, protege do frio sem ficar tão pesado e tão aquele look todo carregado. Camisa com manga curta é sempre uma ótima opção e é legal porque você pode abrir um botão, pode dedobrar a barra da manga e ele fica mais tropical, apostar em cores, tecido com um viscose, deixa a peça mais fluida e o fragmento fica bem mais bonito também. Agora se sua ceia é mais sofisticada, você pode usar as peças de couro ou se ela é mais high ainda, se é uma coisa bem realmente soft, bem família, que a galera realmente investiu além de uma ceia poderosa, que tal um blazer para dar uma alinhada, uma camiseta por baixo vai te ajudar a fazer esse contraste social com o despojado e você vai estar bem bacana para curtir essa época com sua família. Está na dúvida e não quer gastar muita grana? Então vai no mais básico, pega uma camiseta lisa, uma calça jeans lisa e aposta em uma Chelsea Boots que deixa elegante e aí é muito simples, puf, de repente você está com um visual com mais pompa e com um toque muito simples, bem básico ao mesmo tempo, aí você pode investir nos acessórios que quiser dar uma personalizada e deixar o look ainda mais personalizado com o seu estilo. Outra aposta bacana e basicona é a camisa jeans. Claro que fica muito mais cara de trabalho ou algo mais sério, mas se você curte ser mais clássico também é uma opção, por que não? Assim como as camisas em tons lisos, sem cores, sem estampas, também são apostas mais clássicas para você que é um pouco mais conservador. E é isso, meus amigos, essa época de final de ano realmente pede looks mais alinhados, então você pode estar brincando com coisas mais modernas como calça jogger, tênis e sneakers, e tem vestes assim como camisa listrada, mas não esquece de buscar também aquela referência com um pézinho aí no social, não precisa se vestir com um traje social completo, de jeito nenhum para não ficar cafona, até porque ficar completamente inadequado. Muitas pessoas passam a ceia, pelo menos que eu conheço, de forma bem despojada, em família, sem muita firula, então fica a dica para você se arrumar, mas também passa horas se arrumando, fazer um look rapidinho, assim, básico, mas com muito estilo. Então não esquece de clicar no gostei desse vídeo, ajuda muito e compartilha esse vídeo para os seus amigos também, porque aí você pode ajudá-los compartilhando essas dicas que você acabou de acompanhar comigo agora. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, obrigado por assistir sempre, até lá!